Na sessão desta quinta-feira, presidida pelo deputado Pedro Baldissera do PT, vários parlamentares manifestaram solidariedade ao deputado Romildo Titon do PMDB, afastado da presidência da Assembleia Legislativa por determinação judicial. Titon foi denunciado pelo Ministério Público do Estado por suposto envolvimento em irregularidades na operação Fundo do Poço. Logo depois do afastamento, a mesa diretora da Assembleia emitiu nota oficial sobre o recebimento da decisão. No documento, a mesa comunica que, em face do regimento interno, assume interinamente o cargo o primeiro vice-presidente, deputado Juarez Ponticelli do PP. O destaque da sessão ficou por conta do pronunciamento do deputado Romildo Titon, que reafirmou da tribuna a disposição em cooperar com as investigações. Não tenho medo, deputado Kendi Nunes. Não tenho medo de investigação e quero ser investigado. Coloco aqui publicamente ao Poder Judiciário a quebra do meu sigilo bancário, da minha declaração de imposto de renda, que é o que falta. Não sei mais o que querem, não sei aonde querem chegar sobre algo que alguém disse. Quem dos senhores não for intermediário de recurso para os municípios? Ninguém pode negar que é o papel do parlamentar ser o interlocutor do município com o governo? Agora alguém dos senhores tem culpa se lá na ponta alguma administração municipal fez algum ato ilícito? O parlamentar também fez menção às escutas telefônicas divulgadas na imprensa sobre o suposto envolvimento dele no direcionamento de licitações e garantiu. 99% e a semana que vem talvez eu possa dizer 100% que ainda não cheguei em toda a documentação, não são recursos que esse deputado intermediou. Titon disse que não teve a chance de se defender, uma vez que a denúncia ainda não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça e garantiu que apesar de ter sido afastado da presidência da Casa, vai continuar atuando de forma ostensiva da tribuna. Vim aqui para dizer que estou de peito aberto, de cabeça erguida, não devo nada e se eu tivesse não seria louco ter assumido essa cadeira expondo os meus colegas e meu partido. Vai custar um pouco para sair, mas tenho certeza que vou sair muito melhor do que entrei. Muito obrigado. Obrigado.